Um banco fez um empréstimo de R$ 10.000 a um cliente pelo prazo de um mês, cobrando o valor de R$ 100 a título de juros. Qual foi a taxa de juros que o banco cobrou ao cliente? Marcão! É juros simples ou juros compostos? Cara, nesse caso aqui, tanto faz. Por quê? Para um período igual a 1, os juros simples é igual aos juros compostos. Então, tanto faz se você aplicar a fórmula dos juros simples ou a dos juros compostos. No final vai dar a mesma coisa. Então, nesse caso, eu vou optar pelos juros simples. Qual é a formulazinha dos juros simples? Juros é igual a CIT sobre 100. Aí é só substituir. Juros, 100, é igual ao capital, que é o valor do empréstimo, vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo, que é 1 sobre 100. Aí, goiabada, né? Vou passar o facão aqui nos zeros. Pou, vai ficar 100, é igual a 100i. Tudo lindo até aqui. Então, o I vai ser igual a 100 dividido por 100, que vai dar 1%. 1% o quê? Ao mês. Por que ao mês? Porque a taxa e o tempo, eles estão sempre na mesma unidade. Então, se o tempo está em mês, se o tempo está em meses, a taxa também vai estar em meses. Eles estão sempre na mesma unidade. Então, a taxa é de 1% ao mês. Aí, na prova C, aconteceu a mesma coisa. Só que é matemática básica. Isso daí. É o que eu falo. Sem a base sólida, o aluno não vai conseguir. Aí, ele começa a viajar, quer entrar com recurso. Aí, ele começa a viajar, começa a inventar um monte de coisa. Porque ele não sabe a base. Por quê? Eu posso representar essa taxa de 1% de três maneiras. Eu posso representar na forma percentual, que é essa daqui. Eu posso representar na forma fracionária, que seria 1 sobre 100. E eu posso representar na forma decimal, que seria 0.01. Então, as três formas, nessas três maneiras, estariam corretas. Eu posso falar 1% ao mês, 1 sobre 100 ao mês, ou 0,01 ao mês. Mas, as três formas estão corretas. Ah, tio Marcos, ele teria que falar a forma. Não, ele não teria que falar nada. E ele nem vai falar. A banquinha pode ser covarde? Pode. Então, imagina. Você resolveu. Chegou aqui no resultado. E você não sabe isso daqui. É a base. A base é tudo. Por isso que você errou essa questão. Então, olhando aqui, o nosso gabarito é a letra... A de aprovado. Esse é o nosso gabarito. Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada. Oferecemos um curso completo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso completo de matemática, com foco no Banco do Brasil, do que realmente vai cair no Banco do Brasil. Um curso de raciocínio lógico, completasso. E o mais importante, o nosso suporte tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais sete bônus. Olha aí, bônus 1, um curso de matemática financeira, completasso. Um curso, ó, bônus 2, um curso de probabilidade estatística, também completasso. Bônus 3, cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas. Olha que legal. Bônus 4, um cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas, né? Para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5, você vai levar um e-book, né? Com questões comentadas de matemática e raciocínio lógico. Bônus 6, você vai estar levando um CTP, né? Um centro de treinamento de provas. E o bônus 7, você vai estar levando mais seis meses de acesso, totalizando, né? Um ano. E esse bônus realmente é incalculável. Aí, o valor você já sabe. É a continha de padaria. Se somarmos aqui, tudo que nós oferecemos, mais o bônus, realmente, seu curso sairia, se liga, seu curso sairia por mais de dois mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de R$30,72. É isso aí, uma mega promoção para você estudar com a gente, para você estudar com quem é a prova de verdade. Faz uma coisa, não perde tempo, não. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso. É só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo para você começar estudando, para você começar já os seus estudos e arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui, aqui embaixo, tem o link. Qualquer dúvida que você tenha, é só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e te espero lá nas aulas. Matemática, ó, é para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço. Tchau. Tchau.